Olá, sou a Madalena, trabalho na Megapontes, tenho deficiência visual congénita, sou utilizadora de braille e o que eu quero hoje é mostrar alguns dos nossos equipamentos e aquilo que eles podem fazer e como é que nos podem facilitar a nossa vida no dia-a-dia. Hoje preciso mandar uma mensagem a um amigo, pelo WhatsApp, só que não me apetece estar a escrever no iPhone, porquê? Porque é muito mais lento e demora muito mais tempo. Então vou utilizar a Braille Sense 6 Mini, ligada ao iPhone por Bluetooth, para escrever esta mensagem ao meu amigo, sem mexer no iPhone, usando apenas os comandos da própria linha Braille. Vou localizar a aplicação WhatsApp. Cá está ela, vamos abrir. Agora vou localizar o nome da pessoa para quem quer enviar a mensagem. Apenas utilizando as teclas da Braille Sense. Pronto, temos cá a nossa pessoa. É aqui que eu quero escrever, certo? Quero escrever uma mensagem, portanto vou até digitar a sua mensagem. Estou apenas a utilizar as teclas de navegação da Braille Sense. Agora vou simular o duplo-clic para ativar o campo de edição. Muito bem, está pronto a escrever. Estando pronto a escrever, eu vou escrever a mensagem. Escrevi a mensagem utilizando o teclado Braille da nossa Braille Sense. Como viram, foi extremamente rápido escrever Olá, quero que venha já amanhã, por favor. Escrevi a mensagem. Posso lê-la utilizando também as setas da Braille Sense. Muito bem. Já vi que está bem escrita, porque lia em Braille. Vou enviá-la, pura e simplesmente, carregando num botão e... A mensagem foi. Ele não dá mensagem nenhuma que foi enviada, mas na Braille Sense desapareceram os pontos todos, ficando só um ponto que é o cursor. Fácil e rápido para enviar mensagens. E se eu quiser ver se a mensagem foi enviada, posso novamente utilizar as teclas de navegação para ir ao histórico das mensagens. Partilhar ficha, a sua mensagem. Olá, quero que venhas amanhã. Por favor, 21, 27, enviada a Hermindo Mourão. Entregue ao destinatário. Muito bem. A minha mensagem foi entregue ao destinatário e foi enviada. Agora, quero voltar para trás. Quero sair daqui, vou sair daqui com as teclas da Braille Sense, com um comando que me permite voltar ao ecrã principal. Do WhatsApp, teclado visível. Como viram, não utilizei o iPhone, não lhe toquei, está aqui na mesa. Só a carregar, sem qualquer interação com ele. Posso facilmente utilizar as teclas da Braille Sense, utilizar o teclado braille da Braille Sense para navegar, ler e escrever facilmente através do meu telefone. Espero ter ajudado e em breve voltaremos com mais dicas. Para mais informações, visite o site megapontos.pt ou visite-nos na Rua Castilho 50, em Lisboa. Megapontos. Soluções em tecnologia acessível.